Nos últimos anos, as apreensões de defensivos agrícolas irregulares tiveram salto. Segundo a Polícia Civil, os produtos falsificados quase sempre vêm do estado de São Paulo e chegam a Goiás por ser um estado onde o agronegócio tem grande força. Arthur Fleury, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, acredita que esse tipo de crime chama a atenção por ser lucrativo. É um crime que movimenta bastante dinheiro. Já não é de hoje que várias facções estão migrando para esse tipo de crime. Aqui na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, só no ano passado, já apreendemos mais de 27 milhões de reais para o prejuízo ao crime, inclusive um King Air, um avião de 10 milhões. Há uma semana, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais apreendeu cerca de uma tonelada de defensivos agrícolas que, segundo as investigações, foram falsificados em São Paulo e seriam revendidos em Aparecida de Goiânia. O motorista foi preso em flagrante. Em abril deste ano, uma grande operação da Polícia Civil batizada de Piratas do Agro apreendeu 37 toneladas de produtos, entre herbicidas, pesticidas e inseticidas falsificados em caudas novas. Nesse caso, a apuração realizada pelos fiscais estaduais agropecuários da Agrodefesa, pelos auditores do Ministério da Agricultura e Pecuária e pela Polícia, apontou que os criminosos reutilizavam produtos vencidos, que eram adulterados e reembalados com novo prazo de validade. Alguns, eles só trazem produtos falsificados já de fora, outros, eles adulteram de forma clandestina mesmo, laboratórios precários, já várias situações a gente já fechou, colocam produtos que nem a perícia consegue identificar, ou seja, só colocam porcaria nesses produtos aí que acabam sendo revendidos por um preço abaixo do mercado, as pessoas acabam comprando, isso também a gente tem que combater, que é essa receptação, e depois é levado ao produtor, que pode ter prejuízo da sua lavoura por ser um produto de má qualidade, ou mesmo que não tenha, vai ter o risco para a saúde humana, que é o mais grave. O trabalho de fiscalização do comércio, uso, armazenamento e até do descarte das embalagens de defensivos agrícolas compete a Agrodefesa, que desde 2020 retirou de circulação cerca de 200 toneladas de produtos irregulares aqui em Goiás. Para o coordenador do órgão, os prejuízos à saúde, ao meio ambiente e muitas vezes até a própria lavoura são incalculáveis. E para isso é preciso responsabilidade e honestidade por parte do produtor na hora de comprar o agrotóxico. A gente faz inclusive esse apelo aos produtores rurais, né? É muito importante comprar no lugar correto, que são estabelecimentos comerciais registrados na Agrodefesa, mediante receita agronômica, produtos que têm essa segurança para utilização, com preço normal, né? É muito importante dizer isso. Como representante aqui do Agro, eu sou engenheiro agrônomo e digo a vocês, o barato pode sair caro. Então, nós não podemos levar esse pensamento da pirataria de roupas e coisas simples para o universo dos produtos químicos, que podem causar impactos muito negativos no meio ambiente, na saúde dos aplicadores e também na população que ingere os alimentos. Segundo a Agrodefesa, só este ano já foram realizadas 2.600 fiscalizações em propriedades rurais em Goiás. O órgão também trabalha em parceria com outras instituições, como a Polícia Civil. Nós temos a competência de fiscalizar o comércio, o uso e também a devolução das embalagens, né? Transporte, armazenamento. Então, de certa maneira, nós fiscalizamos a questão legal do uso de agrotóxicos. Mas em algum momento de intervenção da polícia, descoberta de cargas roubadas ou alguma ilegalidade, nós somos contactados e trabalhamos em parceria na identificação desses produtos, junto com o Ministério da Agricultura também. Temos um controle do comércio, controle do uso através das receitas agronômicas e também conhecemos as propriedades rurais, porque nós fiscalizamos muito, né? É fácil a gente seguir a coisa correta e qualquer dúvida, como eu disse, com relação à falsificação, por exemplo, entre em contato com a Agrodefesa, que nós também temos o contato direto com os fabricantes, que são especialistas na identificação dessas falsificações, que podem ser feitas hoje no WhatsApp e a gente já consegue ajudar.